Tá certo, tudo bem, quer me deixar Quero ver quem vai sair no prejuízo Senti seu perfume, a fragância que me atrai Com seu lindo sorriso, beijo amor e luz do amor E vem assim, ó Você é minha mostrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você